Olá galerinha que está acompanhando o nosso canal, aí vem mais uma novidade para você Esse vídeo circulando nas redes sociais de um monstro que apareceu na cidade de Ilhéus, na Bahia É isso mesmo, tem aí esse vídeo circulando nas redes sociais Não sei se é verdade, mas compartilharam aqui, a gente está compartilhando com vocês Deixe a sua opinião aí, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações E vamos para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri